Mas que dia mais chuvoso não Porque não está na diversão Te esqueceram a que for Não te deixarei sozinho Quem eu sou por agora Só me chame de amigo Já que está perdido Siga o coelho amarelo Ele sabe o caminho Para o inferno Agora uma situação extremamente desesperadora Cinco crianças estão desaparecidas Vistas pela última vez Em um restaurante popular entre os mais jovens Um dos sócios fundadores William Aston Foi batido sob suspeita do crime Mas liberado por volta de provas A polícia segue investigando o caso Onde estão as crianças? Quem é o pássaro? Nascido da agonia Eu tiro e dou a vida Me mata não importa De diferentes formas Sim, eu sempre volto Nascido da agonia Eu tiro e dou a vida Me mata não importa De diferentes formas Sim, eu sempre volto Era um sonho nosso Abrir nossas franquias Sucesso nos negócios Mas algo que me irrita Inveja, guaga, ganância Tudo é sobre você Ódio e loucura Sua filha vai morrer Eu confesso que ri Na cada facada Ver o preço Me sem poderem fazer nada É tão fácil pra mim É tipo beber uma água E é tão trabalhoso Quanto pisar em baratas Eu vou te consertar Mas vou quebrar primeiro Vocês são só brinquedos Se eu o pesadelo Juntando a carne e metal Adivinha, não é o final Esse vício, sui, morte Não importa o local Sei que fiz coisas ruins E que as almas não teram dó Mas eu não aceito o fim Sempre que volto é pior Isso não vai parar Se tu dizer Mas ninguém foge Você quer o salvar Você não pode Nascer toda a agonia Eu tiro e dou a vida Me mata, não importa De diferentes formas Assim eu sempre volto Nascer toda a agonia Eu tiro e dou a vida Me mata, não importa De diferentes formas Assim eu sempre volto